Segunda-feira chegou e essa segunda-feira veio com bastante novidades aí pra gente Easter Egg de personagem novo, inclusive já peguei aqui uma tradução pra ver se a gente consegue descobrir quem que é Também temos aí talvez um novo buff na exclamação de Atena, um banner só de personagens divino E mais informações aí durante o vídeo Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal durante o Xcel Wicked Porque esse vídeo eu acho que pode ficar um pouquinho longo Mas pra já adiantar o nosso lado Não esqueça de pegar aqui nos lembretes, segunda-feira, pacote de Deja Manx Já peguei e já torrei o meu também Não esqueça de ir lá e dividir pra pegar recursos adicionais aí na sua conta também E não esqueça de pegar o seu upskill ou não, né, lá no Mercado Arena de Honra Rotação atual de segunda-feira, beleza? Passar daí os recadinhos básicos, inclusive inspecção do santuário Que eu não fiz, cara, inspecção do santuário Nossa, que bicho, hein, tá podendo jogar recursos fora mesmo em free-to-play Né, se você ainda não gastou suas moedinhas de ouro lá Gaste suas moedinhas do inspecção do santuário Só tem até amanhã pra gastar, beleza? Librex é dado aí pra vocês Então vamos agora primeiro para o banner, né? Então o banner, como eu disse no spoiler de sábado Já spoilerando o que nós teremos pra esta semana e pras futuras semanas aqui do mês Né, do mês já, pra semana de maio, né? Quem não viu esse vídeo eu vou deixar nos cards Mas eu tinha falado, né, que o Gabatron ele soltou o vídeo que seria os divinos E realmente ele acertou aí que é o banner dos divinos E só que não veio todos os divinos como, né, eu imaginei que fosse Mas pelo menos tá um banner muito, muito da hora mesmo Afinal de contas, temos três, quatro exclusivos de banner Então eles tiraram o Aldebaran divino, o Doku divino, né Que já estão aqui na pool Estão muito bons eles não aparecerem aqui por causa que Quem tá querendo aí um desses outros personagens que estão fora da pool Tem mais chance e o Milo e o Divino também ficaram de fora, né Esses três cavaleiros de ouro Então nenhum deles se juntarão à pool de invocação, tá certo Obviamente aqui temos três personagens bem da hora E um ok Inclusive eu gravei um vídeo do Ayori Divino Que eu devo soltar em algum momento aí que tá gravado Mas, né, tá saindo muita notícia nova aí Ultimamente tá saindo bastante coisa pra produzir conteúdo aí pra vocês, né De Sanky Awakened Mas o Camus Divino é um dos melhores controles hoje do jogo Vale muito a pena ter aí na sua conta O meu tá 5354 Temos aí o Shuro Divino que dispensa comentários Um dos melhores DPS aí do game Ou talvez o melhor pra muitos jogadores que não tem o Tanato despertado Igual eu Pode ser considerado o melhor DPS Ele é bem baratinho de jogar, né 4441 já dá pra jogar com o Shuro que vai ficar tipo o meu aí Que vocês veem nas lives, nos vídeos de PVP e tal Ayori Divino que vivem falando que o personagem é flop Mas tá em todo Jamiel, né Ah, mas ele só aparece com um, dois times Ele tá aparecendo E isso é o que importa Ele está sendo jogado Ele parece muito mais do que um Miro Divino Ele parece muito mais do que um Shun Divino Ele parece muito mais do que uma exclamação de Atena Então não é um personagem flop É um personagem mais limitado de jogar Mas quando joga, vem pra brilhar muitas vezes, né E fora que ele é utilizado também no boss da legião Pra aumentar o dano em boss da legião Em 12 templos, né Pra você melhorar aí o seu dano Principalmente se você ainda não fechou As recompensas semanais no difícil dos 12 templos de rádio, beleza E pra fechar temos o Ayori Divino Que é um dos que é mais raro em aparecer no bando Então é uma oportunidade aí De pegar esse personagem Pelo menos pra completar o templo Vínculo Então é um banner muito da hora Esse realmente eu gostei desse banner Lembrando que eles vão ter o up hit aumentado E os fragmentos vão vir um baú Onde você vai selecionar eles, tá certo? Não sei se amanhã o Afrodite Divino Como eu citei no vídeo de sábado De spoilers pras próximas semanas Talvez ele apareça amanhã nos duelos sagrados, né Anuncia, ou vai ser semana que vem Então se amanhã o Afrodite Divino tiver Na nossa atualização Os duelos sagrados é quase certo que o banner Semana que vem vai ser o do Afrodite Divino Porque tá assim Ou vem na semana do Gato da Fortuna Ou vem na semana do final do Jamiel E semana que vem vai vir o Gato da Fortuna Então tem essa possibilidade Se o banner for mesmo o Afrodite Divino Semana que vem Aí ele deve estar nos duelos sagrados amanhã E será que a exclamação de Atena Além daquilo tudo que foi apresentado no CR deles Com seis alterações e skills Vai receber mais um bug? Então saiu as notas de atualização do servidor chinês Eu não vou ler tudo aqui Porque é questão de evento Coisas de evento repetido e tal Vocês dão pausa aí Se vocês tiverem interesse Dá um print pra ler todo esse conteúdo aqui Beleza? Mas é mais questão de evento mesmo Que eles vão ter Se tiver algum evento bem interessante Pra apresentar pra vocês Eu venho e trago o vídeo aí Na quarta, quinta, sexta-feira Enfim Quando der aí essa disponibilidade Porque essa semana vai estar bem corrido Já que eu vou começar a jogar Runkai Star Rail Que eu estou postando o nome no meu canal NemTV E ele vai ser lançado amanhã 11 da noite Então quem quiser jogar esse jogo de turno também Dá uma colada lá no canal NemTV Que é onde eu posto o Sangue Serenho da Justiça Que eu vou começar a trazer conteúdo Desse outro game de turnos Que é Genshin Impact de turno O Dan ele fez a tradução pra gente Referente ao CR Da Exclamação de Atena E assim Todas as informações que tem aqui Tem aqui na tradução do Dan Porém a do Dan ainda está melhor Pois parece aí o bônus da resistência de status Que aqui ele fala que é 5% Se eu não me engano 15% de resistência de status Que não fala Nesse textinho e tal É o dano Aumento de dano Que o Milo vai aplicar Que nesse texto Não fala né Que o Milo aplica aí O aumento de dano Em 25% Na skill 2 Ou em área Na skill 3 10% Por dois turnos Também Tá certo E também ele fala que do Como é que fala Daquele Do aumento de custo 15% aí De aceito status Nos demais Álvar que aqui não fala Porém Não fala Que vai ter um aumento De dano Permanente né Então aqui Tá escrito o seguinte Depois que o dano For causado Aumente Permanentemente O dano causado Por você Em 15% E acumula Até 4 vezes Ou seja Você pode aumentar O dano Em até 60% De dano Adicional Exclamação de Atena Lembrando que ele já tem Essa descrição Aqui também Cada vez que um cavaleiro Queima seu cosmo O dano final Aumenta em 30% Então eu não sei Se Vai ser acumulado Ou eles vão Nefar Para aplicar Esse outro Aumento de dano Então Realmente Fica nebuloso Porque até mesmo Aqui Eu não sei Quantas vezes Que acumula né Porque até mesmo Num jogo de exclamação De Atena Então eu não sei Quantas vezes Que acumula Aqui É um pouquinho Complicado Ver isso aqui Também Porque tem Aquele lance Do aumento De dano Conforme rodadas Mas é isso Se for somado Aí vai ser Uma build Só para usar A exclamação De Atena É uma estratégia Diferente Uma estratégia Curiosa Talvez Eu possa vingar Em contra Alguns times Aí E é mais um Buff Então independente Eu não acho Que esse buff Me chama Mais atenção Para Priorizar A exclamação De Atena Ainda Somar Estanatos O Xeuz E Hypnos E Atena Por exemplo Vai ficar melhor Vai ficar melhor Vai ficar mais jogável Mas Para quem não tem Ainda os outros CR Eu ainda acho Os outros CR Melhor Tá certo Mas Como Eu já tenho Então Eu vou querer Depois do Tanatos Óbvio né Além disso Foi revelado Duas novas skins Tá galera A primeira skin É a do Shiryu Divino Eu até postei Um vídeo No meu canal De lives Link na descrição Para vocês quiserem Confirir também O vídeo É uma skin Muito legal Muito bonita Curti demais Essa skin E a outra skin Que saiu aqui É do Ioria Estou falando Que é do Ioria Divino Porque está escrito aqui Eu ainda confundo Com Ioros Afinal de contas São quase gêmeos Mas É o Ioria Boxeador Como eu disse Para vocês Naquela imagem De seleção De cartinha A carta dele Aqui já está Com o Visual Da sua Gameplay Sua imagem Em 3D Como eu disse Para vocês É bem parecido Com o Seiya Boxeador Tá certo Então esse aí É o Ioria Divino Ainda não foi revelado A sua gameplay Igual tem aí O vídeo do Shiryu Divino Lá no canal De lives Então deixa eu diminuir Que o volume Porque saiu aí Um easter egg Da nova unidade Que a gente especula Que seja SSEX Porque a cada 4 meses Vem aí o SSEX E estamos no 4º mês Então vamos conferir Aqui o easter egg Eu inclusive Eu tenho um texto Do que é dito Então bora lá O que que eu tenho Aqui de easter egg Ó Pegando aqui O A imagem Vamos lá O que que essa imagem Pode refletir pra gente Deixa eu só retornar Aqui a música Mas Alguns jogadores Estão apontando Para a parte De coruja Pra quem não sabe Ela aí é a mãe do tema E tal Parece até Ela mesmo Se você pegar aqui Ela tem cabelão Então aqui seria O cabelão dela Tem essa parte Mais pontiaguda Aqui tem essa parte Pontiaguda Aqui parece que tem Tipo Um bracelete grande Como se fosse um escudo Que é o que ela tem Aqui também No seu bracelete Realmente Está aparecendo Bastante A parte De coruja É referente Ao texto Descendo mais Um pouquinho Aqui Né Se vocês quiserem Ler aí As informações Acima Dão pausa E tal Tá Mas a tradução Eu subestimei você Minha opinião Aumentou Ligeiramente Bem Então vamos indo Mesmo agora Você parece ainda Planejar me vencer Eu não Eu não via A parte do Mangá Né Mas A parte da De coruja Ela só aparece No mangá Tá certo Que é quando O tema Ela ajuda O tema A despertar Armadora divina Se eu não me engano E como ela Um personagem SSX Eu acho que ela Não tem colinhões Para ser Não seria colinhões É o melhor termo Para falar Para a partida Mas eu acho Que ela não tem Alçada Para ser Uma unidade SSX Embora A Tessente Pode colocar Qualquer personagem Se ela quiser Colocar um Jabu divino SS Pode colocar Óbvio Eu gostaria Inclusive Mas Na lore Na história Ela Perde Para um S Que é o tema Divino Que deve vir Como um S No jogo Então Perderia um Pouquinho De sentido Sendo que A Tessente Tem muitos Personagens Ainda SSX Engavetados Para serem Lançados Eu acho Que ela Não deveria Ser SSX Se ela Vinha Ela poderia Ser Como S E aí O próximo Poderia Ser SSX Tá certo Mas Se esse Mes For Uma SSX Eu acho Que não Pode ser A parte De coruja Embora Eu gostaria Muito Já que Há uma Unidade Feminina Que eu Gostaria De ver Muitas Mais Unidades Feminina No game Principalmente Como DPS Porque Tem um Tanto De cavaleiro Então Gostaria De ver A parte Porém Voltando Aqui Sei lá Eles Colocou No vídeo Uns olhos Que lembram Do Ayakos Não entendi Por que Colocar Esses olhos Que vem Do Ayakos Cadê Aqui O Ayakos Para mim Ayakos Aqui Olha Esses olhos Tá vendo Tem uma Bolatinha roxa Ali Parece os olhos Do Ayakos Então Eu não sei Se a parte De coruja Tem alguma Coisa a ver Com o Ayakos Ou se Tem alguma Coisa Alguma Unidade Que Tem a ver Com o Ayakos Sabe Tipo assim O Ayakos Luta com Alguém Ayakos Isso no Lost Canvas Pode ser também Do Night Mense Até mesmo Do clássico Mas Do clássico Acho meio Difícil Então Pode ser Alguém Que tenha Alguma Interação Aliado Ou inimigo Que luta Com o Ayakos Beleza Tem alguns Achando que É o Alone Ou Hags Do Lost Canvas O Alone Eu acho que não Porque o Alone Ele viria Mais com Roupa Sem armadura E aqui Parece que Está com Armadura E se a gente Pegar aqui Ele já Transformado Em Hags Tá vendo Ele teria Muitas asas E teria Aqui um Bracelete Deixa eu ver Até como é O Hags Vamos dar Uma conferida Aqui na sua Armadura Cadê Aqui A armadura Dele é muito Parafatosa Então Eu acho Que não Deveria Ser O Hags Também Me lembro Bastante A parte De Coruja Mas Eu acho Que não Seria Ela Mas Por causa Do Porque SSEX Que eu estou Com na Expectativa Que pode Quebrar Essa parte Do SSEX Mas Se você Sabe Do texto E tal Aqui Selecionado Que tem a ver Com alguma Unidade Alguma Personagem Da história Do Lost Canvas Ou do Next Dimension Comenta aí E outro Também Obviamente Que poderia ser Graças aos olhos É o Sukiyo Tanto o Sukiyo De Garuda Do Lost Canvas Quanto o Sukiyo De Garuda Do Next Dimension Porém A estética Não parece A do Sukiyo Então se a gente Pegar aqui Sukiyo De Garuda Né Aqui o Cadê aqui O Sukiyo De Garuda Aqui ó Ele é o cabelo azul É o cabelo curtinho Então Não Não parece Sabe Aqui parece Que tem cabelão Agora Deixa eu ver Sukiyo De Garuda De Lost Canvas Que seria aí O Ayakos O Ayakos De Garuda Ó Não parece Também O visual Da armadura Dele Né Que parece Que a ombreira Vem Bem mais Pontiaguda Pra cima Então galera É isso daí Que a gente Tem pra Especular Poderia ser O Ayakos Mas Os Barros Sukiyo Né Mas eu acho Que não Por causa dos olhos Mas é isso Que eu tenho A dizer Pra vocês Agora Gostaria De ouvir As suas teorias Quem que é A próxima unidade O que vocês acharam Do Bunny Da semana O que vocês acharam Do CR Da Atena Mais Do seu book E das skins selecionadas Para os próximos meses Deixa aí nos seus comentários Gostaria de ouvir Sua opinião E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri